Bom, e já tem pelo menos uns 3, 4 dias que tenho utilizado comigo a Boombox Plus da Aiva, tanto em meu cotidiano como também em vídeos aqui no canal. E o que tenho observado é que a senhorita Aiva tem conseguido alcançar de fato os seus objetivos, que é causar polêmica, viralizar, ficar conhecida novamente na praça. Dessa forma, na minha opinião, já está mais que na hora de estarmos comparando aquela caixa com ela. O equipamento que é responsável por toda esta confusão, a JBL Boombox de terceira geração. Até que ponto teríamos aqui caixas realmente compatíveis e dignas de causarem tantas discussões aí no mundo da internet. Novamente eu sou Aldece Assis e se esse tipo de conteúdo é relevante para você, ajeite isso aí e vamos nessa. Ok pessoal, e sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao Tecnovida. Caso você seja novo por aqui, saiba que existem várias formas de você estar contribuindo com o canal. Uma delas, claro, é você estar fazendo a sua inscrição não só aqui na plataforma, como também seguindo aí a nossa página do Instagram. A caixa da Aiva, que estamos recentemente falando sobre ela, custa basicamente o mesmo valor. Copiaram inclusive essa questão financeira. Bom, eu começo falando aqui com relação a Boombox 3 da JBL, que é o equipamento mais antigo, já são mais de dois anos por aqui. Inclusive, atualmente esse equipamento pertence a um grande amigo meu, que é até bem mais cuidadoso do que eu. No que toca ao seu desgaste, veja bem que embora ela apresente pontos positivos, como este nylon que eu sempre elogio aqui no canal por não sofrer de arranhões facilmente, existe inclusive as suas partes plásticas, né, que não podemos dizer a mesma coisa. Essas já se riscam, a sua própria logo, como podem reparar também, por ser em construção metálica, sofreu de alguns arranhões com o passar do tempo e, como todos já devem imaginar, são aqui os seus pés emborrachados, que como podem ver, ainda não se soltaram completamente, mas sim, estão a descolar a exemplo do que aconteceu com basicamente todas as outras caixas dessa empresa que apresentaram este tipo de base emborrachada, mancada inquestionável por parte desta empresa. Para todo o resto, temos aqui o dispositivo de áudio que eu sempre já falei inúmeras vezes aqui no canal. Boa construção, resistência inclusive à água, que hoje vamos estar testando por parte da Aiva para saber se ela segue bem este protocolo. E muita atenção, porque aqui vai uma informação de ouro. A certificação IP66 só garante resistência a jatos de água, portanto, essa caixa não pode ser submergida como acontece com os modelos da JBL. Ficando aqui então a importantíssima dica para que você não abuse tanto dessa certificação contra a água, principalmente se você estiver pensando em utilizá-lo à beira de uma piscina ou qualquer outro ambiente que tenha abundância em água. Bom, no que toca às suas funcionalidades, não precisamos nem gastar muito tempo por aqui não, afinal de contas elas são basicamente as mesmas com duas ressalvas. Primeiro, a caixa da Aiva nos entrega uma saída USB que possui capacidade de fazer leituras de discos SDs, coisas que as caixas da JBL não nos permitem. Para além disso, o dispositivo da Aiva entrega na palma da sua mão um aplicativo que vai lhe entregar a possibilidade de ativar ou desativar um modo BES, algo que na real eu nem curti tanto, mas está aí algo que de novo o dispositivo da Aiva nos permite, enquanto a JBL não. Um último detalhe da Boombox 3 da JBL que difere da sua concorrência está nesta parte ao redor aqui do radiador passivo, que no caso da JBL ela se solta, ela possui aqui um encaixe, enquanto o modelo da Aiva não apresenta esta construção. A esta altura do campeonato muitos já devem estar se lembrando de algo que eu não esqueci, que é a construção metálica desta alça, como podem perceber. A princípio remete a uma certa qualidade maior por parte deste equipamento, mas também é um pouquinho mais pesada. Se olharmos agora para a Boombox da Aiva, temos aqui semelhanças incríveis. Ao contrário do que muitos têm descrito aí nos comentários, não temos aqui uma réplica fajuta, daquelas que quando você olha, você já logo de cara detecta ser um equipamento ruim de má qualidade. Muito pelo contrário, semelhança extrema, inclusive no nível de materiais. Eu nunca vi um nylon semelhante ao da JBL como este que aqui temos. Além disso, corrigiram aqui a falha já mencionada, temos uma base emborrachada, que aparentemente denota ser de melhor qualidade. A sua alça, embora seja em construção plástica, também é de boa qualidade. Mostra-se um pouquinho menos premium que o modelo da JBL, mas não é nada de tão grave o que vai mudar a opinião da maioria das pessoas. Como já dito, aqui a Aiva optou por colocar o seu LED no formato horizontal ao invés de vertical, mas pelo menos na minha opinião, nenhum deles nos entrega a melhor das experiências se você quiser monitorar a sua autonomia seguindo este pequeno acessório. Certo, e no que diz respeito à portabilidade desses dois dispositivos, como sempre digo, você não terá vida fácil com nenhum dos dois modelos. Embora eu tenha visto várias pessoas comentando que aparentemente a Boombox Plus da Aiva pareça ser bem mais leve do que a Boombox 3, não é este o caso. Talvez a JBL Boombox 3 seja um pouquinho mais pesado do que a sua concorrente em razão da já citada alça metálica ao invés da alça plástica que temos aqui. Mas bem na real, se você estiver pensando em carregar por aí esses dois equipamentos mundo afora, o que sempre recomendo é que você adquira uma bag de transporte como esta. No caso aqui, tem uma bag da Sony, mas você poderia tranquilamente estar usando para carregar qualquer um desses dois dispositivos e através das suas alças você encontraria uma facilidade muito maior neste sentido. E como já sabemos, portabilidade está diretamente associada à questão da autonomia. Pelo menos até a data de hoje, eu ainda não fiz nenhum teste mais rigoroso para saber qual seria de fato a autonomia da Aiva Boombox Plus. Vou tentar deixar esse vídeo no decorrer da semana, mas de acordo com aquilo que tenho vivido até o momento, eu diria para você não ficar tão animadinho neste sentido. Pelo menos a impressão que se tem é que a sua autonomia também é bastante semelhante ao modelo entregue pela JBL. Certo, é hora de estarmos falando um pouquinho agora sobre a polêmica dos áudios. E corroborando com aquilo que eu já disse no vídeo de unboxing em primeiras impressões, não vou retirar o que disse. Para mim, temos aqui qualidade, definição, nível de volumes extremamente parecidos com a sua musa de inspiração. Me arriscaria a dizer, inclusive, que ainda não experimentei uma caixa que entregasse um áudio tão parecido com o que acontece com a JBL Boombox 3. Resta saber, se colocadas sob as mesmas circunstâncias, mesma distância de um mesmo microfone, vamos conseguir encontrar alguma diferença relevante que mereça ser apontada aqui. Assim sendo, aperte nos seus fones e bora lá. Aiva Boombox Plus vs JBL Boombox 3. Aiva. 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 Chota dele. Aí, vai. Chota dele. Chota dele. Chota dele. Aí, vai. Chota dele. Chota. Chota dele. Chota. Chota dele. Aí vai. Gota deles. Aí vai. Gota da bebê. 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 JBL Aiva 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 JBL JBL Aiva JBL 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 A CIDADE NO BRASIL